Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, ligue as trombetas da crise, United eliminado, não vai pegar a Champions League, é crise, meu amigo, vamos falar de United 2, Sevilla 2, que jogo esquisito, né, velho, aliás, que segundo tempo maluco e esquisito, caralho, o gráfico do sofá escola no segundo tempo, ó, porque literalmente foi isso, um nada, o United recuou demais, achou que o jogo tava ganho, e o Sevilla acreditou até o final, e obviamente eu achei que no final do jogo o United deu uma cansada física legal, mas eu acho que a parte física nesse jogo, não, pra mim, cara, obviamente, entra muito em questão por causa do Varane, mas a parte física pra mim nesse jogo não é o fator principal, aqui foi atitude, United perdeu na atitude, não pode achar que o jogo tá ganho, entendeu, aí aquela coisa, futebol é um esporte muito cruel, duas bolas bobas, dois gols contra, né, o United fez quatro gols e empatou o jogo, mas enfim, também vamos falar de Juventus 1, esporte em 0, e a Juventus ganhando, né, no meta massibiliano alegre, né, aquele um azerinho, sofrido, jogando mal, com muita solidez defensiva, e cara, o Rubem Amorim, ele sai fortalecido desse jogo, né, foi muito elogiado aí na transmissão, eu só, eu tava, tava vendo o jogo do United, tava vendo os dois jogos, mas eu tava escutando a transmissão da, da Star Plus, né, aí os pessoal falando, pô, esse time é bem treinado do esporte, óbvio, né, você chegou muito atrasado aí na festa, né, vamos falar de United e Sevilla, cara, tempos completamente diferentes, eu tinha até comentado lá no grupo dos membros, que se o United jogasse numa pegada legal, United resolveria a situação hoje, o que parecia que ia acontecer, né, meus amigos, o United fez 25 minutos avassaladores, Bruno Fernandes deu um passo imoral pro Sabit, você fez 1x0, e cara, se você pegar o primeiro tempo, você pode dizer que o Ten Hag achou uma solução pra esse meio campo aí, o Eriksen ainda tá voltando, né, eu acho que o Eriksen 100% deve ser titular, ele ainda tá voltando, mas a transição com o Bruno Fernandes de segundo volante, se você contar, ele fez três tempos brilhantes, se você contar o último jogo, três tempos brilhantes do Bruno Fernandes, de segundo volante, o Sabit ser como 10, jogando bem colado, e o Marcial é a prova clara que o United precisa realmente de um 9 playmaker, por isso que o Rashford vai bem, o Marcial vai bem, eu já falei aqui algumas vezes, lá no comecinho do canal, eu falava, se o Ten Hag recuperar o Marcial, é como se fosse uma contratação, ele é bom jogador, o problema é do Marcial que é de plástico, falar em plástico é onde falar do Varane, então essa movimentação ali na frente foi o que saiu o gol, o Casemiro ali apontando pra ele, o Marcial toca, o Sabit você faz 2x0, aí parecia o United muito ligado no jogo, só que já com 30 minutos, eu já achei que os caras foram parando, dando a bola pro Sevilha, e o que é isso minha família? Aí eu pensei, acho que no segundo tempo os caras vão voltar na pegada e vão matar, só um minutinho, o WhatsApp truando aqui, eu acho que no segundo tempo os caras vão truar a bola, e cara, e era o Sevilha no 4-2-3-1, quebrava pra um 4-3-3, tentava às vezes ficar no 4-1, 4-1, 4-1 mais posicional, tentando marcar, é um time, cara, que tá em caos, dentro e fora de campo, né, o Sevilha tá muita crise, o Monchi questionado, é, a questão, a política de transferência do time sendo altamente questionada, ele vendeu aí o Koundé e o Diego Carlos e trouxe Marcão e Nianzu, né, muito questionado o Monchi lá na Espanha, então, cara, mas era um time que, você via que, cara, quando o United parecia mais zon no jogo, era um time muito inferior ao United, eu acho que se Sevilha é ruim, eu acho que se o United, obviamente, é difícil falar assim, ó, vai numa pegada, porque é um time que tá num calendário, ó, pega o Nortenham fora de final de semana, fora de casa, lá no estádio do Nortenham, e lá é um jogo chato, um jogo corrido, de muita briga, campo pequeno, atmosfera pequena, vai ser um jogo chato pro United, então, aí vai voltar pra jogar lá no Sevilha, jogar contra o Sevilha naquele estádio lá, é complicado, a Timócia lá na Andaluzia, então, mas aí o Sevilha, aí o segundo tempo, cara, foi bom, o segundo tempo, até os 80 minutos, até os 80 minutos, foi nada, não acontecia nada, aliás, duas coisas aconteciam, o Antony, o Antony jogando bem, cara, pra mim, foi uma das melhores atuações do Antony hoje, pena que a bola não entra, eu até comentei lá no grupo dos membros, ó, bem-vindo o Antony do Ajax, parecia muito, indo pra cima, arrancando, com confiança, você vê, depois daquela bola lá atrás, ele dá uma pedalada, o que ali, você já vê que a confiança do cara vai crescendo, ele acredita, posso ir pra cima, e era isso que eu tava pedindo mais dele, que, não sei se a adaptação, meio que tirou isso dele, ele é muito tímido, às vezes, o Antony, muito tímido, amigo, vai, entendeu? Vai, vai sem medo, entendeu? Vai sem medo, vai pra cima dos caras, entende? Aí o jogo acontecia muita coisa, aí, o United, por muitas vezes, recuava muito, dava a bola, dava a bola pro Sevilha, é... Não saía muita coisa, o jogo não saía, o Sevilha também com muita dificuldade pra criar, aí, ele tira ali o Sancho, o Sancho muito mal, o Sancho tá virando uma preocupação, porque ele já tá terminando o segundo ano, e nada doando, o Sancho é uma performance boa ali, contra o lá, um lance bonito ali, uma assistência ali, mas cadê a consistência? O Sancho tá muito mal, tá realmente uma decepção, realmente o Sancho do Borussia Dortmund até agora não aterrissou no United, muito mal o Sancho, muito, muito mal mesmo, não conseguia encaixar a jogada, ansioso, querendo final... Sei lá, o jogo não tava muito pra ele, aí o jogo foi rolando, o United muito acuado, aí, cara, bastão uma bola, aí a bola do Malácio lá, que ele cai nas costas, ele deveria ter tirado, ele se posicionou errado ali, o Malácio, o Navas chuta, bate nele, o De Gea também não se ligou muito, a bola entra, faz 2x1, aí, meus amigos, 2x1, o Sevilha cresce no jogo, cadê perna pro United acompanhar? Não tinha mais perna, aí sim, final do jogo, ó, os caras cansaram mesmo, cansaram, a linha de 4 ali, tava cansado e, cara, o Maguire é um imã de merda, né, literalmente é um imã de merda, cruzamento, o Wesner cabeceia todo torto, bate no Maguire e entra 2x2, empate, cara. Obviamente, gente, pesa muito aqui, aí muita gente vai reclamar do Varane, por que tirou o Varane? Cara, é minutagem, isso com certeza vem de departamento médico, velho, com certeza, ó, vamos controlar a minutagem dele, ele deve tá com o CK alto, que é aquele examezinho do sangue lá, entendeu? O Varane é uma minutagem, aí aquela coisa, o Ten Hag tinha elogiado o Maguire, tava querendo dar uma confiança pro cara, o cara jogou bem o último jogo, aí, só que o Maguire, cara, ele é um imã de merda, o cara com a cabeça é torto, bate nele e ainda entra, 2x2, United e Sevilla. Mas, é, talvez nesse jogo, esse jogo sim, é muito fácil culpar a parte física, mas ela ainda é um detalhe, hoje não tanto, mas ela ainda é um detalhe, entendeu? Ainda é um detalhe, a parte física, ainda é um componente chave pra esse United, mas hoje não, hoje o United recuou muito, achou que o jogo tava ganho, teve a atitude de dar a bola pro Sevilla e tentar um contra-ataque, isso não é um, não é um certo a se fazer dentro de Outreflin, se o jogo fosse na Espanha, fiz 2x0, vou me retratar, vou me defender, no contra-ataque, se fosse na Espanha, eu entenderia essa abordagem, mas não em Outreflin, mas não em Outreflin, o Ten Hag tem que corrigir isso, o time não pode se retrair, principalmente contra um fraco time do Sevilla, e o Sevilla e Liga Europa também parece que tem uma magia, né? Seville e Liga Europa, os caras parecem que crescem, os caras não jogam na La Liga, eles jogam na Liga Europa, né? Mas, cara, a atitude hoje, muito ruim, muito ruim mesmo, o Ten Hag aí, eu acho que ele vai falar poucas e boas aí nas entrevistas dele, mas, cara, muito, muito má atitude, não pode recuar dentro de Outreflin, não pode jogar no contra-ataque, não pode, cara. Cara, se fosse lá 80 minutos, o time realmente atacou, martelou, não conseguiu fazer o terceiro gol e leva dois gols pro cansaço, eu até entenderia mais, mas foi o segundo tempo todo assim, cara. Ó, não acontecia muita coisa, porque o Sevilla... Mas, ó, uma bola boba é uma conta do Malássia, outra bola boba é dois gols pro futebol. Mas a atitude do United de hoje foi muito mal, foi muito mal. Parte boa, a transição sem o Eriksen melhorou com o Bruno Fernandes, o Sabit parece que se encaixou de 10, né? Aí vem as coisas ruins, Lissandro Martínez. Parece que foi bem grave, parece que foi bem grave, entendeu? Parece que foi bem grave. É... Não pareceu muito legal, parece que... Mano, eu acho que foi meio coisa de tendão de Aquiles ali, joelho, alguma coisa ali, cara, eu achei que foi, mano. Ele caiu, os caras carregando ele realmente ali, cara. Perder o Lissandro vai ser um golpe, velho. Perder o Lissandro, principalmente contra o Brighton. Jogar sem o Lissandro Martínez vai ser um golpe. Mas, cara, hoje foi a atitude, rapaziada. A parte física pega, pega pra caramba. O United, cara, já vai pro... Esse aqui, eu acho que não me engano, é o jogo 50 da temporada. 50. 50. Não tô enganado. É difícil, você vai ter que... Entendeu? Você vai ter que gerir um pouco essa minutagem. O Tenhag tá tentando fazer isso e disputando três competições. Agora, não é cenário apocalíptico, não, cara. Agora é hora de apoiar. É hora de apoiar os caras. O Tenhag vai fechar ali, entendeu? O United ainda tá muito bem ainda. O foco tem que ser o G4. O foco tem que ser o G4. Entendeu? O foco da temporada do United é G4. Cara, não adianta nada ganhar a FA Cup e cair nas quartas da Europa League e ficar em quinto na Premier League. Vai ser pesadelo do mesmo jeito. O United precisa voltar pra Champions League. Esse é o objetivo da temporada. Belezinha? Juventus e Sporting, cara. Que pecado, hein? O Sporting ter perdido esse jogo. Que pecado. O La Juventus venceu, alá Juventus, cara. Alá Juventus, cara. Não tem. O Sporting... Aquele segundo tempo do Sporting contra o Arsenal ensinou muita coisa. Você vê aqui, ó. Olha que por boa parte do jogo o Sporting foi imoral em campo. Foi imoral. Aquele segundo tempo contra o Arsenal que eles soltaram o jogo. Eu falei, Rubi Amorim, pelo amor de Deus. Solta as coleiras dos caras. Solta as coleiras. Deixa os caras jogar pra cima. Jogar pra frente. Entendeu? Vai, vai, meu filho. Vai atacar. Comecinho do jogo a Juventus. A Juventus começou até quente, pressionando e tudo mais. Mas o Sporting foi igualando. O jogo foi ficando brigado no meio campo. Gostei muito do meio campo do Sporting hoje. Porque o Isgalho e o Nuno Santos, eles praticamente viram meias nesse esquema. Eles fecham muito por dentro, como o Pedro Porro fazia ali e tal. O Pedro Gonçalves Morita jogou muita bola hoje. Fecham muita bola. Coates também bem. O Gonçalo Inácio também. Aquela coisa. Achei que o Schermitt sentiu o jogo. Sentiu o jogo. Achei que, cara, não sei quem tinha no banco. Pior que não tinha ninguém no banco. O Paulinho tava fora. Quem ele poderia colocar aqui? É, realmente não tinha muita opção. Sei lá, colocar o Arthur Gomes e botar o Edwards de nove. Realmente eu achei que o Schermitt sentiu o jogo. Não jogou bem. O Erdas e o Trincão ali tentando se movimentar, tocando muita bola. O Sporting, no primeiro tempo ali, depois dos 20 minutos, tomava de conta do jogo, ó. Tocando a bola, construindo, criando chances. O Sérgio fez duas boas defesas ali. O Sporting criou situações de gol. Né? Muita movimentação. O time é muito compacto, o time do Sporting. Cada um sabe onde que tá. Tipo assim, o Isgai, a bola tá pela esquerda, tá pela direita. O Nuno Santos levanta. O Morito e o Pedro Gonçalves a jogar. O Marcos Edwards, ele se movimenta muito. Às vezes a marcação não sabe muito o que fazer. Entendeu? E, cara, hoje o meio campo do Sporting foi superior ao meio campo da Juventus, com Rabiot e Locatelli. Foi superior. E a Juventus, cara, sentiu, cara, o Sport em cima, em cima, em cima. A Juventus ficou meio perdida no jogo. Sem saber muito, não conseguia atacar, não conseguia mandar a bola pros pontas, não conseguia mandar a bola pro quadrado. E o Sporting teve chances aqui, ó. Primeiro tempo, ó. Seis, finalizou mais vezes, ó. Três no alvo. O Sérgio fez duas boas defesas. Voltou no segundo tempo. O Sporting voltou até melhor ali no comecinho do segundo tempo. Mas depois o jogo começou, o Sport começou a cair. A Juventus foi igualando. Aí é aquela coisa, meus amigos. A Juventus é isso. Saiu um escanteio. O cara toca, o Di Maria Cruz, o Vlahovic desvia. O Gat vai e faz 1x0. Mas é muito Juventus, galera. O mérito da Juventus é o time que se defende muito bem. Que antecipa jogadas muito bem. Que, eles tipo assim, eles fazem esse... Eles fecham essa linha de cinco. E eles sabem muito bem como fechar espaço. Mesmo o Sport, às vezes, por muito momento, tendo a bola. O Sport, principalmente no segundo tempo ali. O Sport não conseguia nem criar muita coisa. Não conseguia agredir a Juventus. Colocar realmente situações de gol. A chance mais clara do Sport foi aquela no final do jogo. Que o Perim salvou. Duas defesas do Perim. Aí teve a situação chata também do César. Então, aí a Juventus faz 1x0. Aí, meus amigos. Juventus fez 1x0. Time do Massimiliano Aleri. Recua todo mundo. Recua todo mundo. Aí, meus amigos. Aí o Sport vai pra cima. Aí é o mérito defensivo da Juventus. É um time que se defende muito bem. Mas, mesmo assim, no final do jogo, teve uma oportunidade clara. Acho que foi o Trincão ali que finaliza. Ou foi o Arthur Gomes. O Perim faz duas defesas. Cadê o Perim? Faz duas defesas imorais. E salva o empate da... Salva o empate da... Seria o empate do Sport, né? Cara, é a Juventus. Cara, a Juventus não joga um futebol bonito. Realmente, o mérito deles é ser um time muito bem montado defensivamente. Quando eles baixam as linhas, é muito difícil furar. É uma zaga muito forte fisicamente. O Bremer jogou muita bola hoje. Muita bola. Alguns desarmes. O Bremer... No primeiro tempo, o Bremer salvou a bola em cima da linha. Em cima da linha ele salvou. O Danilo também muito bem. Constante enquadrado, jogando bem recuado. O de Maria e o Kiesa dando combate. É um time que tem um coletivo pra parte defensiva muito forte. E o Sport, cara, é um bom time. É tipo assim, é um bom time no coletivo. Mas, às vezes, eu olho pra esse Sport, falta... Falta aquele cara foda, entendeu? É um bom time, com um bom coletivo, muito bem treinado. Mas falta o fazedor de diferença. Entendeu? Eu acho que esse time sente muita falta do Matheus Nunes, que quando tinha, entendeu? Então, é... O Gart hoje, apesar da boa partida do Morita e do Pedro Gonçalves, fez muita falta. Mas, mesmo assim, o meio campo do Sport deu gap no meio campo da Juventus. Deu gap mesmo. Jogou melhor. Entendeu? Agora, realmente, eu ainda acho que o Sport falta um algo a mais. Eu acho que é um 9 foda, né? Eu tava vendo as especulações que, realmente, o Rubem Amorim pediu um 9, né? Um atacante bom aí pro Sport. Porque o Xemite ainda é muito novo. O Paulinho... É o Paulinho. Então, realmente, é muito complicado. Mas, cara, ainda há eliminatória. Lá em Lisboa, em Portugal, o Sport tem totais condições de passar. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.